E aí pessoal, estamos aqui plenamente no meio aqui do açude do governo aqui em Riagem dos Cavalos Açude Público, como a gente chama Vocês estão vendo aí, tem muita água Estamos aqui tentando pescar, já pescamos alguns peixes Está por aqui por dentro Aí alguns peixes E agora nós vamos dar a caminhada de volta lá para o porto Onde a gente vai estar ali deixando a canoa, os remos que tomamos emprestado Estou aqui com o Aldeci, meu melhor amigo, meu filho Moisés E agora nós vamos caminhar aí, melhor, nadar Então vou passar aqui para ele fazer essa filmagem Enquanto a gente vai remando, ele vai aqui filmando, está certo? Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele é um e dois Estávamos, marcamos essa pescaria já há um bom tempo E a gente muitas vezes não prioriza um momento tão especial como esse Porque não é só pegar os peixes, mas também a comunhão, o momento de refrigério que é Estar aqui nesse lugar, que sem dúvida é muito especial Quero finalizar esse vídeo agradecendo a todos vocês aí que já têm curtido aí a nossa página Opsis Merino, inclusive está chegando aí a 800 inscritos Peço que vocês aí compartilhem e curtam aí a nossa página E aí pessoal, boa tarde Aqui é o Opsis Merino Aí, missionário do sertão Nós estamos aqui no assunto público de Riabas e Cavalos, Paraíba Viemos aqui pescar alguns peixinhos Matar a saudade, que já fazia cerca de uns 10 anos ou mais A gente veio aqui pegar uns peixes E estou aqui com o meu melhor amigo, o Aldeci, aqui de Riacho E a gente decidimos vir até esse lugar para relembrar os velhos tempos E aproveitar o momento, que é um momento sem dúvida de refrigério Um momento em que a gente tem um pouco de lazer, né? Que bom que a gente sempre priorizasse momentos como esse Em que a gente vinha aqui para ver uma paisagem maravilhosa dessa Com a família Mas esse vídeo eu estou dedicando aí A nossos 700 inscritos aí do nosso canal O canal no Youtube, Missionário Robson Merino Queria que vocês, quando pudessem aí Compartilhar aí a nossa página do Youtube E curtir, porque quando você curte aí Todas as atualizações, né? Compartilhe, se inscreva E quando vim as atualizações aí Vocês podem participar também e ver os vídeos, né? Tivemos aí o vídeo da gente Já com mais de 80 mil visualizações Que é o gato que ele fica falando Quando está com fome no sertão E estamos aqui, mais uma vez, focado aqui nesse lugar Que é tão especial Foi exatamente numa embarcação Como talvez maior do que essa Que Jesus e seus discípulos Eles se organizavam muitas vezes Para ir atravessar um lugar desse Para levar a mensagem do reino Do evangelho Que era o próprio Cristo, né? As pessoas que estavam aflitas E feridas e desanimadas Como ovelhas que não tinham pastor Certa vez ele chegou em uma aldeia De Gadara, dos Gadarenos Quando ele atravessou ali o mar da Galiléia Chegando lá se encontrava um homem Que estava possesso De espíritos imundos E ali Jesus quando chega naquele lugar Transforma a vida daquele homem Apenas com O seu milagre Quando expulsa Os demônios Daquele homem Jesus oferece vida eterna E salvação a ele Pela fé Esse homem Vai estar continuando Certo, aí Jesus Ele Ele transforma a vida daquele homem E ali ele passa A querer entrar no barco outra vez No barco de Jesus Para voltar Para a Galiléia ali de volta E a gente sabe que Jesus Pede para ele Ficar na sua terra No seu povoado Pregar o evangelho Para os seus familiares E para aquelas cidades Que é Decapolis Aquela região Que eram mais ou menos Ficavam cerca de dez cidades Foi quando aquele jovem Levou o seu evangelho Para todas aquelas pessoas Daquela cidade A nossa obrigação Por amor Na verdade Nós devemos fazer isso Aqui está a cidade De Riais dos Cavalos Temos várias igrejas Aqui nesse lugar E com certeza Nunca faltará oportunidade Assim como Jesus Mostrou Ele mesmo Indo pregar o evangelho Não faltou oportunidade Nos seus tempos Também não faltará oportunidade Para nós levar o evangelho Devemos cumprir O ídito do Senhor E de portanto E pregar o evangelho A toda criatura Vou finalizar esse vídeo Dizendo que o Senhor te ama E tem um propósito de salvação Para você E para a sua família Baixa pelos olhos da fé Confessar os seus pecados A Ele Quem sabe assim Que o Senhor Não possa perdoar Os seus pecados E dar a você A salvação A vida eterna A oportunidade De gozar Uma vida Eterna com Ele No paraíso Um abração Meu povo Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Que Deus abençoe